E aí, amiga? Tá pronta? Tá na hora de trocar de smartphone. Com a TrocSmart, o seu aparelho de qualquer marca vale desconto na compra do Galaxy Z Flip 4 5G. É só acessar o site ou levar até uma loja e já sair com o seu novo dobrável. É só acessar o site ou levar até uma loja e já sair com o seu aparelho.